Gente, eu não ia ter nem cabelo pra ele. Então, o que que dá pra quem tem tudo, véi? Nossa senhora. Tá, então vamos vender troca. Vamos, vamos. Vai vender troca? Um ovo de codorna. Será que ele já viu ovo de codorna? Vamos pegar o carro mesmo. Aproveita esse puxa aí que a polícia tá lá. Se eu desse uma cabrita pra ele. Rico gosta de uns troços extravagantes, assim, né? Tipo, ele falar que ele cria uma cabrita dentro de casa. Ô, Obara! Obara! Ele tem fazenda? Maravilha! Oi, fala comigo!